Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. A gente pode apagar essa luz, senão eu vou ter que confessar. Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar conversando com profissionais de educação sobre alguns temas que eu considero bastante relevantes para essa área. Bom, eu fui convidada para conversar com vocês, sobre medicalização da vida e sobre conversarmos um pouco sobre TDAH e dislencia. Desculpa que as máquinas de minhas condições são autônomas, elas vão sozinhas, elas não vão também quando a gente quer. Eu não sei se vocês estão acostumadas, mas eu sou médica e exige-se que os médicos ao publicarem, para fazer as apresentações, declarem os seus conflitos de interesse. Como eu sempre digo, infelizmente há de ter motivos para essa exigência. Mas também queria pensar com vocês se basta declarar um conflito de interesse. Porque a sensação que eu tenho é que naturalizou. Eu declaro um conflito de interesse e tudo bem. E eu acho que temos que nos posicionar no sentido de que é inadmissível que profissionais da saúde, pesquisadores da saúde, tenham outros compromissos que não sejam com a qualidade da atenção à saúde. É inadmissível, eu considero que um profissional, pesquisador, receba brindes, ou seja lá o que for, de uma indústria, o que faz com que ele não tenha liberdade suficiente para se posicionar eticamente e cientificamente. Então, eu quero declarar com vocês que eu não tenho conflito de interesse com a Novartis, nem com a Janssen, nem a Chai, com nenhuma indústria. Não tenho conflito de interesse com editoras. Eu publico livros, mas não vivo disso, não ganho dinheiro com isso. Não tenho nenhum interesse financeiro nessa discussão. Mas tenho, sim, esses compromissos que são intransigentes e radicais, no sentido de que não negocio esses princípios, por isso intransigentes. Um compromisso com a ciência, a ética e a vida, de crianças e adolescentes, de homens e mulheres. Bom, eu vou começar, aproveitar que eu estou falando junto de educadores, para falar que uma das coisas que eu sempre lamentei é que a gente tem uma pessoa na história do Brasil, e que não é valorizada. Infelizmente, na educação brasileira, não se valoriza algumas pessoas que compõem a nossa história, que fazem construir o mundo em que vivemos hoje, e um deles é zumbi. Infelizmente, as crianças hoje não têm contato para saber quem foi zumbi, qual foi sua luta, enfim, um herói da história brasileira. Eu sempre achei isso. E lamentava que essa discussão não estivesse dentro da escola. Mas, recentemente, eu descobri que eu estou errada, que tem um motivo para zumbi não estar, não ser valorizado e não estar constando nos currículos. É que, na verdade, zumbi não é um herói da história brasileira. Zumbi era um doente que sofria de drapedomania. Drapidomania, conforme os dicionários de psiquiatria, é uma doença mental que provoca vontade de correr para longe, sem motivo. Afeta somente pessoas negras. que é especialmente comum nas Américas. Ela foi descrita por este respeitado médico e pesquisador americano, Samuel Cartwright, que escreveu um livro Doenças e Peculiaridades da Raça Negra, e incluiu drapedomania como um impulso, uma doença mental, que fazia com que os negros, somente negros, nas Américas, corressem para longe, sem motivo. O tratamento preconizado pelo Dr. Samuel Cartwright era chibata. Era 1851. E, quando era uma doença recidivante, que não cedia com a chibata, ele preconizava que se cortasse os dedos dos pés. Talvez porque ele achasse que tinha uma conexão neuronal entre o dedo do pé e o centro onde acontecia a drapedomania. Mas, sem dúvida, é porque correr sem dedo é mais difícil. Esse, talvez, seja o exemplo mais brutal, cruel, desse processo de medicalização da vida. Isto é o exemplo mais modelado de medicalização da vida. Que era dizer que os negros escravizados que fugiam, tentavam fugir da escravidão, corriam porque tinham uma doença mental. Não existia escravidão, não existia castigo, não existia tortura, não existia vida sub-humana, não existia expropriação de vida. existia uma doença mental. Isto é o exemplo modelado de medicalização. Vejam, nós vivemos uma sociedade que é permeada por problemas, problemas coletivos, de ordem política, social, econômica, cultural, mas as sociedades se constituem fundadas em problemas. E fundada na desigualdade. Especialmente depois da Revolução Francesa e que se decretou que as pessoas seriam todas iguais. E aí passamos de uma sociedade, as sociedades ocidentais, de uma sociedade que era fundada na desigualdade de fato por uma herança divina, era assumidamente somos desiguais, porque existe uma herança divina que nos faz nascer plebeus ou nobres. E isso era assumido e não tinha questionamento por parte dos nobres, lógico, por parte dos plebeus tinha, tanto que mudou. mas mudou-se a Revolução Francesa por uma sociedade fundada na igualdade de discurso e na desigualdade de fato. Continuamos tão desigual, tão desiguais quanto antes. Só que com o discurso da desigualdade. Então, esta sociedade com todos esses problemas, ela é fundada na desigualdade de fato, desigualdade que gera, mantém e são mantidas pelos problemas coletivos. É um círculo vicioso que tem aí. São desigualdades de todo tipo, especialmente de inserção social, de etnia e de gênero. Uma sociedade que também é fundada nas diferenças. E aí eu quero distinguir desigualdade de diferença. Que diferença? Veja, a mulher é diferente do homem, sem dúvida. mas não é pela diferença que ela tem um salário menor. O negro tem uma cor de pele da espessura, uma espessura de 3 milímetros de cor na pele diferente de um homem branco, um homem de cor branca. Mas não é por essa 3 milímetros de cor diferente que ele tem uma inserção social diferente. Não é pela diferença, é pela desigualdade. Diferença é aquilo que nos enriquece. Ainda bem que somos diferentes uns dos outros. Eu brinco que dois de nós ninguém aguentava, nem a gente, não é? Mas diferença é a riqueza da humanidade. Diferença não é problema, é solução. No entanto, hoje, diferença é problema. E nós passamos por um processo em que esse processo de medicalização, o que ele faz? Ele transforma os problemas coletivos artificialmente em problemas individuais. Preferencialmente biológicos. Se puder ser genético, maravilhoso. Artificialmente. No plano do discurso. E desigualdades e diferenças são varridas e todas são transformadas em doenças. ser diferente hoje é sinal de uma doença. Desigualdade não é por uma desigualdade da sociedade, é porque eu tenho transtorno. Tudo bem? Vejam, isto aqui é o que aconteceu com a drapetomania. o que será esse processo de medicalização e que acho que a drapetomania a gente entende muito bem, ele, para acontecer a medicalização ou a patologização, precisa acontecer uma naturalização da vida. a vida do ser humano não se inscreve no mundo da natureza. A nossa vida, o mundo da nossa vida é um mundo cultural e historicamente construído. Nós não vivemos num mundo natural. Nem em cheiro, né gente? Começa um cheiro, não temos mais um olfato. O nosso olfato é outro. eu só posso medicalizar se eu naturalizar. Está claro isso? Vejam, acho que o exemplo do zumbi é muito claro de como é necessário naturalizar. Por que que precisa naturalizar? Porque no mundo da natureza não existem direitos. Direitos são uma conquista da humanidade pela qual milhões de pessoas morreram e continuam morrendo para que eles sejam definitivamente encantados. Aliás, a gente está num retrocesso violento, né? Essa madrugada caiu mais um monte. E vejam, acho que o que aconteceu nessa madrugada mostra bem isso, né? Como se naturaliza, não existe história, não existe cultura, não existe inserção social, não existe desigualdade. resolve-se simplesmente com uma canetada punir milhões de jovens. Este processo de naturalização e medicalização, estava dizendo que no mundo da natureza não existem direitos. Direitos são uma conquista da humanidade. No mundo da natureza, o carneirinho não pode falar para o seu louco, o seu louco tem direito de uma árvore. O direito que ele tem é de tentar correr mais pressa. Na natureza, são outras leis, outras coisas que regem a vida. E aí sim, tem uma cadeia alimentar. Na humanidade, em tese, rompemos com isso. e rompemos com a conquista de direitos humanos. Quando eu medicalizo e, portanto, naturalizo, o que eu faço é jogar os direitos humanos na maturidade. e não dá para desconstruir com direito. Direitos ou eu tenho direitos ou eu não tenho. Direitos ou todos temos direito ou ninguém tem. Se eu tenho um direito que você não tem, eu não tenho direito, eu tenho privilégio. Ou todos temos ou ninguém tem. Então, quando votam destruindo um direito jovens, estão destruindo os direitos de todos nós. E quando cai um direito, caem os direitos. E ou reagimos a tempo ou seremos todos maçagados. Está claro isso? Então, aqui eu quero mostrar alguns dados para vocês, para a gente pensar o que daqui a 100 anos estarão dizendo da nossa sociedade. Isso é um dado do Instituto Nacional de Saúde Mental. Dados oficiais. Dados que nos estão questionando, estão dizendo o que é. tempo cognitivo lento em crianças menores de 2 anos. E esta pérola do Brasil, que vocês talvez não se lembrem, mas foi muito divulgada, que é uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, e é uma pérola, ela começa no enunciado, porque aproximadamente 12,6%, aproximadamente, a gente fala 15%, aproximadamente, 12,63,75% que há. Então, já tem algo estranho. Então, essa pesquisa que foi extremamente divulgada para falar que aproximadamente 12,6% dos jovens, meninos e adolescentes brasileiros teriam transtornos mentais importantes e que o SUS era incapaz de dar conta disso, portanto, o governo deveria privatizar o atendimento a esses jovens, terceirizando para clínicas particulares. Esta pesquisa, vocês lembram disso? Foi muito divulgado. Rotou nas escolas, para mostrar, não é tanto quanto era lugar. Então, esta pesquisa foi feita pelo IBOPE. Aquele mesmo que faz levantamento de opinião, levantamento de pesquisa eleitoral, sempre é, sempre no mesmo sentido. É, sempre no mesmo sentido. E a pesquisa foi o seguinte, pesquisa entre aspas, tá? Era um levantamento de opinião. Você tem um filho adolescente? Ele é muito teimoso. Ele se dorme muito tarde. Ele fica muito teimando no tablet. Ele não gosta de ir na escola? Ele vai na escola? Ele tem problema. Hã? Foi isto. Pesquisa de opinião. E isto foi transformado em sintoma de transtorno mental importante. Mostrando quanto não é sério. Mas isto está sendo bombardeado em cima de todos nós. Amara, vejam, aqui a gente tem o detalhe de como foi feito. 12% no Brasil, 46% nos Estados Unidos, 38% na Europa, alguma coisa errada. Estamos erradicando a normalidade. Ou talvez a normalidade seja ser transtornada. Ok? Quer dizer, não pode ser assim. Alguma coisa está errada e perdemos a capacidade de criticar, de pensar, quando nos jogam esses números assustadores. vejam, dizer que 10% de uma população tem uma doença mental, não é essas pessoas que são doentes, é essa sociedade que está doente. Tudo bem? Mas isso não se discute. As pessoas têm transtornos mentais. Isto é o exemplo da medicalização de hoje. Não falamos em trapetomania, mas falamos em transtornos mentais. e como nesse campo é o único campo na medicina, uma coisa que a gente aprende na medicina e ensina na medicina é até o limite tente enquadrar todos os sinais e sintomas num único diagnóstico. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui existem o que foi inventado por campo, esse campo de transtornos mentais que são as comorbidades. Você tem esse transtorno, mas também você tem esse outro e você tem outro porque esse aqui gera essa comorbidade. Então, você tem três, quatro transtornos associados. Comorbidade. Comorbidade. é algo absolutamente estranho a lógica da ciência médica. Vejam. Acho que aqui é uma coisa extremamente importante. Não estou negando que existem pessoas com esse comportamento descrito. Ok? Quando dizem tem 20%, ok, não estou discutindo isso, não estou negando. A discussão é outra. Também eu não nego que em muitas pessoas esses comportamentos podem ser expressão de problemas. Eles geram sofrimento e muitas vezes eles são sinais de sofrimento e não de uma doença minha. também essas pessoas sofrem e seus familiares sofrem muito mais pelo estigma que vem sendo construído em cima deste comportamento do que pelo comportamento. Ok? Vamos lembrar de crianças com síndrome de Down? Eles sofriam e ainda sofrem pela síndrome de Down? Não. É pelo estigma e preconceito. A mesma coisa aqui. Se todos somos acolhidos, valorizados, reconhecidos do modo como somos, eu não sofro. Agora, se dizem você é isso, você é aquilo, e não é nem você tem, né? Você é. Aí, realmente, eu começo a sofrer. Então, a gente está falando em comportamento, fundamentalmente. Uma coisa interessante é que todos esses transtornos que eu falei falam de comportamento. Eu não gosto de comportamento, é uma bíblia pessoal minha. Eu prefiro modos de se comportar ou modos de se descomportar. Gosto mais ainda de modos de levar a vida, que é uma expressão do dandelinho. O que é isso? É algo inato, biológico? Eu nasço desse jeito? Só a Gabriela. Nós não, nós somos construídos. O tempo todo, nunca estamos prontos. Podemos estar menos disponíveis, tá? Mas, sempre estamos em processo de aprender, de se constituir e de se transformar. esse modo de levar a vida é uma construção histórica e cultural. Não é algo inato. Agora, isso acontece sim no meu corpo biológico. E tudo acontece no meu corpo. Tudo bem? Vejam, quando eu aprendo, tá? eu não aprendo geneticamente. Mas, onde acontece a aprendizagem? No meu corpo biológico. Quando eu como e sinto prazer, onde acontece o prazer? No meu corpo. Quando eu sinto o sono? No meu corpo. Ok? Porque, este corpo biológico, ele está vivo. Ele não é um corpo que está colocado numa lâmina de um microscópio. A biologia é a ciência que mais fala da imprevisibilidade e da irregularidade, porque ela fala da vida. Então, este corpo biológico, ele não é um corpo isolado, morto. É um corpo vivo. E vivo porque ele está interagindo com o entorno, em todos os sentidos. Modificando o entorno e se modificando. no plano orgânico, no plano emocional, no plano cognitivo, no plano cultural. Eu estou em constante interação com as pessoas à minha volta. Inclusive, com aquelas que eu não gosto e que não gostam de mim. Mas eu estou interagindo. Quando eu falo assim, esse mau olhado, até me deu dor de cabeça. O que é isso? não é uma interação? E onde é que acontece dor de cabeça? O meu corpo. Era inata? Não. Quando eu me apaixono e namoro gostoso, eu tenho prazer. Ok? Quando eu sinto prazer, aumentam os neurotransmissores associados ao prazer no meu cérebro. Tudo bem? mas eu não sinto prazer porque aumentou o neurotransmissor. Eu não namoro porque aumentou o neurotransmissor. Assim, aumenta a dopamina, vai lá e namoro. Não é assim, não. Eu namoro, aumenta a dopamina. Porque eu senti prazer. Tá? Vejam, se a gente não recoloca as coisas nesse plano, ficamos um corpo morto. Não é um corpo vivo. Acontece aqui, sim. Agora, este corpo, ele se modifica. Tá? Eu brinco que eu gosto muito de comer quibe. Não é genético. É o Moisés. Mas não é o Moisés genético, é o Moisés cultural. É uma herança cultural. Mas como tem um azulinho, eu também gosto de comer massa. E como tem um afonso, eu gosto de comer bacalhau. Ok? Mas nada era genético. Nós nos constituímos, inclusive organicamente, pela inserção no mundo. O meu corpo orgânico se modifica. Se eu tivesse nascido numa família que não gostasse de comer, talvez eu não fosse tão gordinha. certo? Embora eu tivesse genética. Se eu tivesse nascido há 400 anos, talvez eu fosse musa. A gente sempre, em algum momento, foi musa. Ou será? O problema é que a gente nasce na época errada. Tudo bem, gente. Tudo bem. Só para a gente recuperar, o que é isso? Porque, de repente, viramos seres, isso, quer dizer, é um gen, é uma molécula de gen que determina toda a nossa vida. Não para, não é nada disso. Então, este modo de levar a vida ou comportamento, a birra é minha, vocês podem falar comportamento, é um produto social que traz nele as marcas da minha inserção no tempo e no espaço. espaço geográfico, social, cultural, familiar. Ele é expressão de desejo, de conflito, de sofrimento. Ele exprime como eu estou hoje. Dormi bem, não dormi bem, briguei com o marido, o filho me atrasanou, estou ótima, adoro estar aqui conversando com vocês. Ok? É isso. Muda, eu não sou igual o tempo todo. Ainda bem, não é? E aí, vejam, o que é normal nessa área? Em medicina, uma das maiores dificuldades é discutir o que é normal, o conceito de normal, quando a gente fala de exame de sangue. Aí, parece que um comportamento é muito fácil, não é? Ah, tudo é normal. Ah, você não é normal. Você está bem? Está normal. o que é normal? E o que é anormal? Pessoas extremamente questionadoras podem ser presas, tá? Estamos correndo risco de novo. Podem receber um diagnóstico de tode, receber uma risperidona, o que é uma visão química, ou podem mudar o mundo. Tudo bem? O que é o normal? O que é o desejável? E aí, há umas perguntas para a gente pensar. Dizem que o especialista sabe, né? Juro que não sabe. Tchau. 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 Amém. Amém. Acho que esse vocês não conhecem, não é? Transtorno disruptivo descontrolado de humor. Não? Não? Isso aqui é criança de dois anos que faz muita birra. Talvez quem tem isso sejam os pais, não é? Mas enfim, e ela é tratada quimicamente. Quem avalia? Avalia o que? Vou pensar no campo educacional para vocês. O que eu busco quando eu avalio uma criança pedagogicamente? O que ela sabe e o que ela pode vir a saber? Ou o defeito dela? O que ela não sabe? Quanto ela já caminhou e já aprendeu? Porque ela começou lá atrás, ela sabia muito menos. E hoje ela ainda sabe muito menos que as outras, mas ela caminha muito mais que as outras. E aprendeu muito. O que eu vejo o que ela não sabe? Quando eu faço uma avaliação de saúde, de desenvolvimento de uma criança, eu busco o que ela sabe ou o defeito dela. O que ela tem ou o que ela não tem. Ou o que ela tem demais ou não tem. Porque também pode ser que ela tenha demais. A partir de que? Qual é o meu parâmetro? Não é algo absoluto, não é divino. Não somos plutonisas. Ok? Como é que constrói meu olhar? Que valores tem no meu olhar? Porque tem valores. Meu olhar se acredita absoluto ou ele admite que ele pode errar? Porque isso muda o olhar. E aí muda como é que eu estou avaliando. Quando eu avalio, eu avalio com base em que? Que normas são essas? Vocês já foram consultados para definir normalidade? Quando faz a norma de como é que uma criança aprende ou não? Vocês já foram consultados por uma vez? Eu nunca fui na pediatria. Nunca entrei na enquete. Nem na pesquisa de opinião de nada. Nunca me entrevistaram. Nem para saber com quanto tempo uma criança deve sentar. Nunca perguntaram para mim também. Vocês já foram entrevistados? Quem constrói isso? E que a gente aplica como se fosse absoluto? Em quem foram estabelecidas essas normas? Em quais crianças? De qual classe social? De qual região? Porque tem diferenças. Vocês conhecem algum teste de coordenação visomotora que pede para fazer pipa? Ou para jogar bolinha de búdica? Eu não conheço. Mas jogar pião. Mas fazer pipa precisa ter uma tremenda coordenação visomotora, né? Muito mais do que fazer uma cruz com lápis e papel. Mas ninguém pergunta. E se a criança disser, ah, mas eu sei fazer pipa? É assim, ah, mas isso é subjetivo. Mas tem que falar. E é ruim ser subjetivo, né? Como se dizer que fazer a cruz com lápis e papel fosse neutro, objetivo. Aliás, né? Quero distância de neutralidades. Que não existe, né? E servem a determinados propósitos. Mas vejam, por quê? São sempre os mesmos valores, os mesmos parâmetros. Em todos os testes. Testes pediátricos, testes neurológicos, psiquiátricos, pedagógicos. Todos têm os mesmos valores. Por que será? Será que é porque eles foram todos construídos em cima de um mesmo valor, de uma mesma população e todos buscam normatizar o mundo e homogenizar a todos, acabando com as diferenças? Acho que a gente tem o papel de pensar nisso. Quer dizer, ok, é fundamental eu, como pediatra, saber que uma criança, eu avalio criança todo dia, hein? E ensino meus alunos a avaliar crianças todos os dias. Não sou contra a avaliação. A questão é como eu avalio e com que instrumento. Eu tenho que saber que uma criança de determinada idade, por exemplo, faz... Segura o lápis para ele desenhar no papel. Por exemplo, faz a cruz com o lápis no papel. Que é o clássico. Mas se essa criança faz a pipa, e ela não precisa fazer na minha frente, eu posso acreditar que ela não precisa fazer pipa. Ela não está fazendo a mesma coisa? Ou até mais sofisticada, né? Quem já fez pipa? É mais difícil, né? Criança que toca na fanfarra tem ritmo? Então, eu não preciso fazer aquele testezinho de bater três vezes para ver se ela tem ritmo, né? Porque com frequência ela não faz porque ela acha tudo muito besta. Mas ela toca na fanfarra. Tudo bem, gente? Acho que a gente precisa aprender a subverter a avaliação. Avaliar respeitando as crianças e as pessoas. Não só as crianças, as pessoas, né? Não usando normas artificiais, mas fazendo uma avaliação de respeito. Porque se não, o que é que está fundamentando toda essa concepção daqueles 46% de pessoas nos Estados Unidos com transtornos? É uma concepção de que somos moléculas. Se bobear, somos átomos só. Não é nem biologia mais. Em que o comportamento é definido por moléculas. Determinada molécula em determinado local faz eu agir desse jeito. Quer dizer, é uma visão química, uma concepção química das pessoas. E aí, a gente fica mesmo sem escapatória. Porque não é isso, né? Eu acho que a gente tem que trocar isso por uma percepção das pessoas. Em vez de comportamento, ela tem modos de levar a vida. Tem modos de aprender. Não aprendemos todos do mesmo modo. Cada um de nós, quando aprende, estabelece no sistema nervoso central processos cognitivos, processos cognitivos, neuronais, que são diferentes de uma pessoa para outra. Que tem a ver com aquilo que eu já sei, com a minha história, com as minhas lembranças. Tem a ver com isso. São processos diferentes. Tem modos de aprender. E modos diferentes de lidar com o que eu já sei para aprender outra coisa. Tem modos de se desenvolver. Modos de constituir linguagem. Modos de pensar. A gente não pensa igual, ainda bem. Modos de se subjetivar. De me constituir como sujeito nesse mundo. São modos diferentes. E todos eles são adequados. Vamos entrar agora na dislexia. Tá? Posto. Vamos lá. A definição oficial da dislexia... Você vê que ela é dislexa essa lâmina, né? Ela entrou um ponto alto. Definição oficial. Eu chamei de oficial porque ela é desses autores. É a última. Foi publicada em 2003. publicada neste periódico que é da Associação Internacional de Dislexia, a qual a ABD é filiada. Está publicada no site deles também, tá? Então, a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. Ponto. Portanto, se você diz... Não, pra mim, dislexia não é neurológica, é outra coisa. Dê outro nome. Tudo bem? Quem fala em dislexia está falando em neurológico. E dificuldade de aprendizagem de origem neurológica... Tivemos a desfazer. É um eufemismo. Pra não falar de uma doença neurológica. Não tem claro isso? Que até pouco tempo atrás chamava de doença. Aí, como pegaram pesado, virou uma dificuldade. Portanto, quem fala em dislexia? Oficialmente fala em neurológico. Que se caracteriza por dificuldade com a fluência correta na leitura. E na habilidade de codificação e soletração. Genética. Certo? Neurológica. Porque o nenê, quando nasce, ele deve nascer soletrando uma mãe. Porque do jeito que está posto aí, né? Quem é que tem influência na leitura? Todas as pessoas que não têm problemas neurológicos, têm influência na leitura? Quem tem influência na leitura? Quem lê muito. Quem aprendeu a ler. E lê muito. O tempo todo. Ok? Estranho, né? Estranho, né? Porque vejam. É uma doença neurológica, uma dificuldade neurológica que dificulta eu aprender e que se caracteriza por eu não aprender. Isso é pautológico. Isso é pautológico. Isso é pautológico. Isso é co-rebotar uma coisa circular e que não tem saída. Isso é isso, gente. Como é que eu posso identificar uma doença neurológica que interfere com a aprendizagem da leitura porque a pessoa não aprendeu a ler? Ou não aprendeu bem a ler? Isso em medicina não existe. Tudo bem? E a habilidade de decodificação e soletração também não são inatos. Soletrar e decodificar só existe na linguagem escrita. Na linguagem oral não tem palavra. Não tem sílaba. Não tem nada disso. É na linguagem escrita. Se eu não sou bem alfabetizado e não leio sempre, eu não tenho isso. Portanto, quantos por cento da população mundial? Noventa. Noventa por cento. Oitenta por cento dependendo da região. Na média. É muito? Quanto você quer? Podemos negociar. Quanto você quer? Mundial. Quanto você quer? Cinquenta? Tá bom. Cinquenta, que seja. Não muda muito. Tudo bem? Vejam que isto é uma definição de uma doença. É absolutamente estranho uma doença neurológica. Ninguém está falando de criança birrenta, criança vagabunda, criança preguiçosa. Não é isso? Tá? É estranho ao campo da medicina isso. E aí, essa última frase mostra qual é a concepção de sujeito, de leitura e de mundo que essas pessoas têm. Vejam. Resultam especificamente no déficit do componente fonológico da linguagem. Quando a gente fala em alfabetização e linguagem escrita, a gente tem várias concepções teóricas, mas a gente pode simplificar pegando os extremos, especialmente com a alfabetização. Uma concepção que é muito valorizada no mundo todo, menos no Brasil, que entende que a aprendizagem, o processo de alfabetização é um processo que tem que ser contextualizado. Eu aprendo aquilo que tem sentido para mim, aquilo que tem significado. Para daí eu aprender o resto. Mas eu começo aprendendo o que tem sentido e vou avançando para outras coisas. A aprendizagem é algo cultural. O paradigma desta concepção no mundo é Paulo Freire. Por isso que eu digo que é valorizado no Brasil. No outro extremo, tem uma concepção que diz que leitura e escrita são técnicas asséticas, neutras, que independem de contexto cultural, de contexto de tempo, de sociedade. E que todos têm o mesmo processo igual. O paradigma disto, nesse modelo aí, que vai falar não em palavra, não em som, não em letra, mas vai falar em fonemas, grafemas. Que é o paradigma do método fônico, que foi implantado nos Estados Unidos na época do Bush. E que linguistas e neurologistas americanos dizem que é um dos motivos da explosão de dislexia nos Estados Unidos. Porque é uma aprendizagem descontextualizada. Como deu certo lá, estão aplicando a bico. É igual que esse pote de pipoca no cinema. Como lá todo mundo explodiu de obesidade, agora fazem aqui. Tá? Tudo bem isso? Vejam, quem está falando em dislexia está assumindo esta concepção de aprendizagem, de linguagem escrita, de alfabetização. Além de que, fala que é inesperado em relação a habilidades cognitivas da faixa etária. Quer dizer, é uma concepção também de desenvolvimento de pessoa em que, aspas, todas as minhas habilidades, para usar a expressão deles, se desenvolvem todas ao mesmo tempo juntas e juntas com a de todo mundo. Em que mundo é isso? Eu não posso gostar mais de matemática do que de português. Porque eu vou ter um problema. Ou vice-versa. Quando na vida é assim. Eu tenho diferenças minhas em relação a habilidades, mas também tenho diferenças nas interações. O professor com quem eu tenho uma maior empatia. O professor que ensina mais gostoso, que é mais lúdico, com quem eu aprendo mais. Certo? Aí eu vou ter algo inesperado. Não somos iguais em todas as áreas. Ainda bem, né gente? Porque a gente é humano. Mas essa aqui é a definição oficial. E aí, como é que é feito esse diagnóstico? Como é que se diagnostica? Fazendo corta e cola. Um corta e cola de um texto, segundo essa autora. Essa autora aqui é que cita esta. É diagnosticada dos seguintes modos. Veja, a gente está falando de um problema neurológico. Dos seguintes modos. Quando em medicina eu falo que alguma coisa é diagnosticada dos seguintes modos. Eu sempre brinco que medicina é chata. É cartesiana. É assim. Febre. Febre acima de 37,8 do grau Celsius. Se for farinhagem é diferente. Dos seguintes modos. Eu tenho que dizer. É os três juntos. Um é obrigatório. Tem que ter pelo menos dois. Tem que dizer. Nenhuma palavra. Então, vamos lá. Por processo de exclusão. A ciência nos amarela. Porque fazer um diagnóstico de doença neurológica por processo de exclusão é complicado. Vamos lá. Está claro o que é processo de exclusão? Chega uma criança para eu atender com febre. Ok? E eu levanto as hipóteses possíveis para aquela febre. Tem dengue, chikungunya, vontade de comer chocolate, dor de garganta, saudade da mãe. Ok? Beleza. Então, em medicina, o que eu devo fazer, tá? É. Eu investigo a dengue. Se ela dá negativa, eu afasto a dengue. Eu investigo a chikungunya. Eu investigo uma por uma. E eu só digo que é uma, se eu comprovar que é uma. Eu posso chegar à conclusão que é. Nenhuma dá cinco. Eu vou começar tudo de novo. Ok? O que é processo de exclusão? É assim. Não é saudade da mãe. Também não sei como, né? Sabe? Não é vontade de comer chocolate. Não é garganta. Não é dengue. Portanto, é chikungunya. Sobrou chikungunya. Sobrou chikungunya. Isto é processo de exclusão. O outro processo é, do modo, é indiretamente à base de elemento neurológico. Eu juro que eu não sei porque é elemento neurológico indireto. Portanto, pulo. E o C. Diretamente à base de frequência e persistência de certos erros na escrita e na aventura. Lembram da definição? O que é? Se caracteriza por dificuldade na doença e por erros? Quer dizer, se eu tenho erro na escrita e na leitura, eu faço o gimnóstico. É todo mundo. Aí a gente entende porque dá 20%. Gente, em medicina, usamos porcentagem para falar de problemas sociais. Doença socialmente determinada. Fome, desnutrição, anemia. Problemas. Outros que têm um componente inato. Por exemplo, hipertensão. Tá bom, tá. Mas não é o genético que deu hipertensão. 10%. É todo o estilo de vida que dá. Tudo bem? Aqui não. Aqui eles estão dizendo que independe de contexto. 20% é a degeneração da espécie. Ou a prova de que não nascemos, não fomos feitos para ler. É uma aberração aprender a ler. E aí eu coloco aqui um desafio. Que faz... Que eu faço desde que eu estava no jardim da infância. Há uns 30 anos. Que é o seguinte. Vamos admitir que exista uma doença neurológica. que comprometa exclusivamente a aprendizagem da linguagem escrita. Ok? Tô admitindo. Neste auditório eu ponho uma pessoa com essa doença. E aí depois eu coloco esse auditório com outras pessoas que também leem e escrevem muito mal. Os outros 50% da população. Que por motivos de acesso... Eu vou simplificar e botar assim. Condições de trabalho do professor. Tá? Ok? Então, todos leem e escrevem mal. Um é por doença neurológica. Na minha caretice médica, eu quero saber como é que identifica o doente. Tudo bem? Óbvio que eu não posso identificar usando leitura escrita. Porque aí você vai ser a sala inteira. Concordam? Eu tenho que ter outros instrumentos que não usem a linguagem escrita. Porque todos leem mal. Tudo bem, gente? Então, como diria Patman, santa ingenuidade, Roque. Todos os instrumentos usados para diagnosticar dislexia usam a leitura escrita. Aí não é diagnóstico, gente. Desculpa. Funciona assim, ó. Vejam, essa discussão não é uma discussão nova, não é uma discussão minha, exclusivamente. Não é uma discussão no Brasil, é uma discussão no mundo todo, esse questionamento. Tem um autor que discute exatamente isso. Como é que eu posso comparar, avaliar uma pessoa que eu já sei que lê mal, usando a leitura para fazer o diagnóstico de uma doença que não deixaram aprender a ler? Tá? E aí ele fez o seguinte, ele avaliou as pessoas usando as mesmas provas clássicas para o diagnóstico de dislexia. Só que, em vez de ele usar o alfabeto ocidental, ele usou o alfabeto hebraico que ninguém conhecia. Ok? Portanto, ele tira aquela coisa básica de pesquisa, de comparar com isso. Ele tira a vantagem de um grupo para poder comparar. E ele encontrou o seguinte, que adultos disléxicos tinham exatamente o mesmo desempenho que adultos nós. falamos. Inclusive, em termos da clássica leitura especular. Todos nós fazemos leitura especular. O famoso 3 e o E. O P, Q, D, D. Que é inverter a letra ou o número. Espelhado. Que dizem que é típico de dislexia. Todos nós fazemos. De mesmo depois, fazemos. Todos suprimimos letras quando a gente escreve. Todos suprimimos palavras quando escrevemos. E quando lemos, lemos o que pensamos que escrevemos e não o que escrevemos. Pega e lê o caderno um do outro. Para ver. E o que ele comparou foi com adultos judeus. Conheceu o alfabeto hebraico. Estou falando que a máquina era dele. Que o desempenho deles foi muito superior ao dos outros dois. E o que ele discute é tudo aquilo. Esse é um autor que não é um questionador. Tudo aquilo que é chamado de dislexia. Na verdade, não é uma doença neurológica. Mas são erros de intrusão linguística. Que tem a ver com o processo de constituição da linguagem escrita. Então, funciona assim. Eu conto para vocês e convenço vocês que dislexia é uma doença neurológica. Aí, eu falo para vocês que a dislexia compromete só a linguagem escrita. E faço os diagnósticos só pela linguagem escrita. Não é muito adequado isso, né? Estou falando das máquinas? Então, vejam. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa neuroimagem. Como a máquina está revoltada, ela não está rodando. Isto aqui é um exame. É um cérebro, um exame do PET. E é fantástico que o cérebro fica rodando assim, né? E dizem que a neuroimagem prova que tem uma diferença entre pessoas com diagnóstico de dislexia e pessoas que não têm um diagnóstico de dislexia. Ok? Como é que é feito o exame da neuroimagem? Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho antes. Vejam. Esse exame de imagem, o PET... Eu achei que estava tendo um... Esse exame, o PET, o SPECT, a ressonância funcional, tudo isso que eu posso fazer, é um exame fantástico que eu posso fazer em qualquer parte do corpo. Por exemplo, tem uma lesão no osso e tem uma dúvida se aquilo é uma lesão cancerosa ou se é uma infecção crônica. Eu posso fazer o PET, porque eu sei que a célula cancerosa absorve mais determinado contraste do que a outra. E aí o resultado vai dizer assim, tem mais chance de ser. O exame nunca vai dizer que é, tá? Eu posso fazer do fígado, posso fazer de qualquer parte do corpo. Tudo bem? Eu posso fazer o exame do osso com a pessoa dormindo? Pode. Pode. Posso fazer do pulmão com ela cantando? Não, do pulmão cantando foi ruim. Do... Eu vou ver a inspiração dela, se tá boa. Do... Dela vendo um vídeo, um DVD. Pode. Ela pode fazer o exame de... De barriga? Cantando? Pode. Ela pode fazer de funções cognitivas, dormindo? Não. Então ela tem que estar acordada. Pra eu ver a leitura, ela pode estar vendo um DVD? Não. Ela pode estar cantando? Não. Ela pode não fazer nada? Não. O que ela tem que fazer? Ler. Eu dou o texto pra ela ler? Ahn. Ahn. Ahn, ahn. Ok, vamos lá. Quem sabe ele é árabe aqui? Eu mesmo? É árabe. Hum? Ninguém? Árabe. Hã? Nem eu? Então, vamos lá. Podiam ter me ensinado, né? Não sei. Olha. Parece que eles escrevem da direita pra esquerda, né? Um ane cheio de rococózinho. É... Por isso que eu não arabesco. O que será, hein? Não sei ler. E aí? O que faço eu? Fico assim? Mas se eu fizer isso Eu sou muito obsessiva Mas se eu fizer isso Eu vou continuar não lendo Concordam? Como eu não sou obsessiva e sou saudável O que eu faço? Está o papelzinho aqui na minha frente Ai, esse exame não acaba Eu combinei com meu namorado E tinha no cinema Depois de ir lá comer uma pizza Vocês vão supercar Esse exame não é assim? Como é que está? Ah, quer dizer, não existe uma área da leitura Não é, gente? Mas as áreas todas do cérebro Envolvido, porque quando eu leio Vem olfato, memória, visão Vem tudo A gente viaja Mas vamos lá, como é que está o meu cérebro Com as áreas relacionadas à leitura Com aquele papelzinho na minha frente Sentividade Ok? Aí Eu entro no centro de cultura árabe Aprendi Volto a fazer o exame O que vai dar? Ativa Portanto Eu tenho que estar lento Para ativar Aí eu aprendi a ler árabe Aí Eu tenho TOD Transtorno opositor desopiante Aí bota o papelzinho na minha frente Cadê o papelzinho? Vou lá Fazer o exame Eu fecho o olho O que que dá meu exame? Hã? Inativo Então O exame avalia se eu sei ler? Não O que que ele avalia? Se eu estou Nem minha vida Ele não sabe se é vivo Ou se eu não sei Isso só professora Ele avalia se eu estou lendo Ou não E nada mais Ok? Ele não diz se eu sei ler Se eu tenho Pobrema que não me deixa ler Né? Se eu tenho Pobrema que não me deixa aprender Tudo bem? Tudo bem, gente? Esse autor aqui Ele diz uma coisa muito simples Ele pegou americanos Bons leitores Pôs na máquina Pôs o texto em inglês Pet Normal O americano não saiu da máquina Ele deu um texto em espanhol Que eles não conheciam Pet Mas é lógico O exame não é capaz de dizer Então o exame não prova Que existe a dislexia E nem que a pessoa tenha dislexia Ele só diz Veja No osso ele diz Tem mais chance de ser infecção Do que ser câncer E no cérebro Na área mais complexa Ele vai dizer É, tem dislexia Isso não existe, gente Então Caras são, hein? Né? Maria Até que hora a gente vai? Hã? Não está Ah, está Não, não está Veja Por que que se fala Em doença Ou em transtorno? Não sei se vocês já viram Alguma coisa sobre isso Na década Dos anos de 80 Academia Americana de Psiquiatria Fim dos anos 70 Com o mês de 80 Eles deram um passo Que poderia Sinalizar algo muito importante No campo da psiquiatria Que foi Assumir Que não se sabia Que se sabia muito pouco Sobre doença mental Tá? Em termos de Não conhecemos O que são Essas doenças Não sabemos Qual é A causa Não conhecemos A fisiopatologia Não sabemos Como é a evolução Não temos conhecimento O que nós sabemos Isso é O que eles Assumiram, tá? É que existe Um grupo de pessoas Com estes Comportamentos Esses sintomas Que são parecidos E que a gente Tende a agrupar Como sendo uma doença Tá? E a gente sabe Que essas pessoas Tendem a reagir De tal modo Com esse medicamento Por que Não sabemos O que o medicamento faz Exatamente por que E qual é a causa Não sabemos Então Não podemos falar Em doença De alguma coisa Que é tão desconhecida Vamos chamar De transtorno Porque estamos Assumindo Que precisamos Investigar Tudo bem? Isso sinalizava Um passo Que poderia Um passo Uma direção Que podia ter avançado Muito Rapidamente Eles recuaram Sumiu Essa discussão Tá? E passou A se apresentar Transtorno Como algo Absoluto Inquestionável Do qual Se sabe Qual é o mecanismo Fisiopatológico O que não é real Tanto que Então vejam Só pra dar um exemplo Vamos pegar o TDAH É transtorno Por déficit Atenção e a interatividade Chama transtorno Ok? Não chama doença E se diz Que é um transtorno Neurobiológico De origem genética O que é Absurdo Porque se eu sei Que ele é Neurobiológico E sei qual é a origem Dele Eu não chamaria De transtorno Tudo bem? Então Isto aqui Não é verdade Ok? Digamos que um certo Marketing Não tem A menor Comprovação Isso aqui Gente Creme muito Quando eu me guardo Creme mais Tudo bem gente Acho que isto daqui Mostra Como se fala Coisas Com uma certeza Absoluta Num canto Em que não tem certeza Sabemos muito pouco Sobre o sistema nervoso Mental E assumir Que sabemos pouco É fundamental Para a gente avançar Agora quando vem Uma coisa cheia De certeza Aí não dá Trabalhar com Só resposta Sem ter perguntas Sem ter dúvidas Não avança Isto aqui É irreal Porque se soubesse Tudo isso Absolutamente Comprovado Não seria transtorno Seria doença Tudo bem? Então vamos lá Vocês conhecem O SNAP4 Muitos de vocês conhecem É o questionário Com 18 perguntas Que é usado Para fazer o diagnóstico De TDAH Dizem que não é só 18 perguntas Tem outras coisas Mas na verdade É o questionário Que faz o diagnóstico Sim E é um questionário Que muitas vezes Vem para a professora Ou para alguém Na escola Coordenador pedagógico Supervisor Não sei Coordenador pedagógico Com certeza Preencher E isso vai Para o médico E o professor Preenche Vocês sabem Que isso é que está fazendo O diagnóstico São 18 perguntas São 18 perguntas Aqui eu pus só algumas 9 que falam De atenção E 9 que falam De interatividade São perguntas Muito bem Formuladas Precisas Objetivas Como convém Ao diagnóstico De uma doença Neurológica Estamos falando De criança Pirreta Né E com respostas Também muito Precisas Objetivas Que é Pouco Muito Bastante Demais Nem para a birra A gente fala assim Né gente Então vamos lá Todo mundo conhece Gente Não Vamos ver Algumas perguntas Ali eu gosto Muito da terceira Parece Olha Parece Não estar ouvindo Quando se fala Diretamente com ele Marinho Pois é Sabe aí Então pronto Maridos Preenche Coisinha Preencheu Tá É Não É pouco Muito Bastante Demais Marido É Demais Vocês escutam Tudo Se vocês escutam Tudo Vocês são loucas Loucos Eu acho que não Você não lembra De você Criança Você não Lembra De você Criança Quando tua mãe Te mandava Arrumar o quarto Você ouvia Então Então A gente escuta Quando chama Para tomar sorvete Ou então Ou então Quando tem um sinal De alerta Por exemplo Maria Aparecida Opa Quando é Maria Maria Aparecida Aliás não era Gritado Era assim Maria Aparecida Alerta Sinal Vermelho Opa Opa Estou aqui Tudo bem É saudável Não é que a gente Não escuta A gente Tria A gente Estabelece Prioridades Na vida Evita Essa daqui É a seis Porque elas são Numerais Evita Não gosta Ou se envolve Contra a vontade E tarefas Que exigem O que é esforço Mental prolongado Veja De novo Não é criança Virreita É doença Neurológica Ok Então Precisa dizer O que é esforço Mental prolongado Quem gosta De jogar Videogame Pode levantar A mão Pode levantar Ah bom Exavisar Não Quem não gosta De jogar Videogame Jogar Para quem não gosta Jogar Meia hora É um esforço Mental prolongado Para quem gosta Parar de jogar Depois de três horas Exige esforço Mental prolongado Para quem gosta De ler Ler um livro É esforço Prolongado Para quem não sabe O que é esforço Mental prolongado Aquilo que eu Não sei Aquilo que eu Não gosto E quando eu Não gosto É porque eu Já introjetei Que eu Não sei E eu Não arristo E digo Não gosto Ok Distrair-se Com estímulos externos É fantástico Né Porque Nada mais Externo A mim Do que A professora Certo Porque vejam Eu me distraí Com estímulo interno Tudo bem Né O que é estímulo interno? Dor de barriga Fome Vontade de fazer xixi O resto Saindo daqui Para fora É externo Mesmo que Chega aqui É tudo externo Cheio Além de que Tem uma incongruência Porque se eu Me distraio Com estímulo externo É porque eu Prestei atenção No estímulo externo Tudo bem? Portanto O que que está Posto aí É que eu Presto atenção Em outra coisa Que não é aquilo Que querem Quem está Prestando atenção No mundo Quem está No mundo da lua Está prestando atenção No mundo da lua Porque o mundo da lua Está mais interessante Bom Mas a minha Preferida Que eu sempre Declado É a 13 Que tem dificuldade De brincar Envolver As atividades De lazer De forma De forma Por que Gente Tem criança Que brinca De forma De forma De forma Tem criança Que brinca Hoje Calma Daqui a pouco Está agitada Qual é o padrão De normalidade Quem brinca De forma calma Sou eu Hoje Com dificuldades Ossofusculares Juro Que não foi Sempre assim E espero Que não continue Sempre Esse questionário Só tem algumas Perguntas aqui É o que faz O que faz O que faz Do TH Até Até Com o tempo Ele era Acusado De qualquer Pessoa No Brasil De qualquer Idade De qualquer Sexo Qualquer Região Do país De tanto A gente Criticar Atendendo Os nossos Reclamos Eles criaram O questionar Para nós Vocês conhecem? Agora é complicado É assim Esse aqui São nove Perguntas Nove e nove E você Se você Nove Responde Seis Como Muito Ou Bastante Nos de atenção Você tem Deixo de atenção Seis Muito ou Bastante De imperatividade Você tem Imperatividade Os dois Para adultos Para adultos São as mesmas Perguntas Como eu sou Honesta Com vocês Aviso Que pioradas E também Não só mais Seis Basta Quatro E Se você Não tem Mais isso Mas já Teve Em alguma Época Você tem Um transtorno Porque ele Afinal É genético Tá Precisa tratar Para que não Volte Gente Eu estou Brincando Mas ela Está escrita Ok Lápis E caneta Opa Lápis E papel Vamos lá Vocês vão Marcar De vocês Agora Ele chama A SRS18 Você que comete Erros Por falta De atenção Quando ele Tente trabalhar Num projeto Chato Ou Difícil Tem dificuldade De manter A atenção Num trabalho Chato Ou Repetitivo Ah gente Não é sério Não dá Eu não Vim ao mundo Para isso Eu posso Até ter Que fazer Trabalho Chato Difícil E repetitivo Mas eu não Vim para isso É normal É saudável Não prestar Atenção Numa coisa Repetitiva Tudo bem? Vejam Agora vejam As outras Tem todas Não dá Para escapar Você se distrai Com atividades Ou barulho A sua volta Depende Depende Do que está acontecendo Aqui Do que está acontecendo A minha volta Se alguém gritar Fogo E a gente Não se distrair Se essa tela Começar a tremer mais É bom a gente Prestar atenção Mas vejam Lembram da 13 Que é o Esforço mental Provocado Não Que é o brincar De forma calma Não Você é Você é normal Transtornados São eles Vejam A 13 Aquela Que é Do brincar De forma calma Tá A 13 Aqui É Você tem dificuldade Para se suicidar E para baixar Tudo tem tempo Livre para você No mundo Numa sociedade Em que estamos Questionando Que tipo de vida Estou construindo Para mim Para minha família Em que eu não tenho Tempo para nada Eu levo Certo Em que eu não consigo Parar Em que eu levo Trabalho para casa Uma sociedade Uma sociedade Que tem Que regula Que se eu receber Uma ligação Fora de horário Do meu chefe Caracteriza o resto Porque acontece Precisamos mudar O modo Como estamos Desde que a gente Está discutindo De repente De repente Pensem Pensem nisso Quando chega Uma criança Para preencher Ela Quais pesquisas Comprova que é doença Isso também eu pergunto Desde que o bando Jardim De infância Não responde Porque não tem Exáceis Tá Não tem comprovação De que seja Uma doença Tanto uma Veja que eu estou dizendo Que não tem criança Com dificuldade de aprender Agora é interessante Que o tratamento A dislexia Não dizem que é pedagógico Não são medidas pedagógicas Então para que o diagnóstico Cadê o rótulo Não estou dizendo Que não tem crianças Com problemas de comportamento Não é Uma doença Não tem comprovação De que seja doença Não tem etiologia De ter diagnóstico Não só De ter diagnóstico Mas é de diagnóstico Exames que não comprovam nada Porque eu não entrei nisso O metilferidato Tem inúmeras reações Adversas É o tratamento Vidalina Mas se Do tratamento Não se divulga Mas a Associação De Psiquiatria Americana Disse isso No seu livro De 1994 Pode entrar Mas eu acho que É uma maneira irônica Para sair com Deus Não dá para ler Não é? Eu não tenho Ao contrário Do que se divulga Não melhora Certo? Ok? Também não melhora Tomar Ritalina Não melhora a relação O Instituto Nacional De Saúde Mental Diz E se divulga Muito Isso é uma pesquisa Que eles fizeram Um tratamento Longitudinal Esse foi um dos primeiros Relatórios Foi de 95 Tá? E eles disseram Que 70 a 90% Das crianças Respondem bem Ao tratamento Drogas Drogas são altamente Efetivas E reduzem Dramaticamente Os principais sintomas De TDAH Como atividades Inrelevantes Para a tarefa Como Tamborilar os dedos Por medicinhos Incluir a dar a classe Mas é para isso Que dela Para ela parar De bater o dedinho Ou bater o pé E para ela parar De não mudar A sala de aula A frase Continua Com o que Não divulgam A longo prazo Não se demonstrou Nenhuma eficácia Em nenhum Tanto De condições Estrela Ou seja Para de Memorar A frase Aqui Mesmo A pesquisa Com 3 anos Veja O uso Da medicação Não foi Um marcador Benéfico Mas de Deterioração Isso aqui É uma coisa Que várias Pesquisas mostram Depois de 24 A 36 meses Tem uma sintomatologia Aumentada Além de Começar a aparecer Outras Doenças Psiquiátricas Sérias Como Surtos Psicóticos Por isso Que hoje Está sendo implantado Algum protocolo Sério Sobre isso Não teve Em Campinas Aqui em São Paulo Tem um tempo Limite de uso De 24 meses Nunca mais Do isso Com 8 anos Aquela pesquisa Que vem seguindo Isso é Instituto Nacional De Saúde Mental O uso Da medicação Associada Piora E dos sintomas Aí aparece O transtorno Opositor desafiante Aí o que você faz? Você está Resferidona Porque ele é desafiante De qual? Daquele que parou? A gente pode discutir Isso depois Ok? Discutimos Posso deixar Para falar depois? Só para não perder? Mas espera aí Ele vai sentir Falta do que? Vai parar de demorar O dedo Incomodar quase Não Mas você Suspende Com 2 anos Ah sim Isso aqui Olha É um dos principais Pesquisadores Do Instituto Nacional Estadio Mental Coordenador Daquele estudo Não melhora E os 10 mil Papers Que sempre falam Não é assim que falam 10 ou 5 mil 10 mil papers Que prova que funciona Na medicina Uma coisa que a gente Funciona Usa muito É Meta-análise Meta-análise É um tipo De pesquisa Em que você Levanta Tudo que foi publicado Só num determinado Tipo de tratamento Num período Longo de tempo Que foi publicado No mundo E compara Quer dizer Na verdade Você pega Milhares de textos E você compõe Como se você tivesse Uma população Enorme Estudada E aí você Isso é a base Da medicina baseada Em evidências Tá? Tem uma única Meta-análise Feita sobre tratamento De TDAH Porque Quando as regras É Para começar Não pode ser Alguém Envolvido Com a discussão De TDAH Nem alguém Que defende Nem alguém Que critica Essas pesquisas São feitas Por alguns Centros Especializados Na metodologia De pesquisa Tá? Um dos mais Importantes É esse aqui Da Universidade de McMaster No Canadá E que fez Essa pesquisa É a única De meta-análise De verdade Que foi feita Sobre isso Embora se divulgue Outras Tá? Então essa daí Tinha esses objetivos O método Ele levantava Tudo o que foi publicado Nessas bases De dados Que são as principais Da área Da medicina Da psicologia Da educação De ciências sociais De janeiro De 80 A maio De 2010 Portanto 30 anos De publicações Tá? Tudo o que foi publicado No mundo Sobre tratamento De TDAH Os resultados Foi Com 30 anos Com 30 anos De publicações Sobrou Uma dúzia De trabalhos A primeira coisa Que se faz Ele levanta tudo E aí começa A estudar É assim Esse aqui Preenche Critério De rigor científico Então ele fica Para dentro Esse aqui Não tem Rigor científico Vai para o lixo Descartado Tá? Então dos 10 mil Papers Sobrou uma dúzia O resto Foi descartado E uma dúzia Era a força de expressão É 12 12 trabalhos De 30 anos Tá? Que mostraram o seguinte Na idade pré-escolar A orientação familiar Tinha alta evidência De bons resultados Tratamento medicamentoso Baixa evidência Além disso A orientação familiar Quando eu falo A orientação familiar Não está dizendo Que a família é culpada Tá? É como é que se lida Com a situação Além de que A orientação familiar Não tinha reações adversas E nas outras idades Aí entrava também A tomoxetina Que é muito usada Em adulto Não tinha resultado Quando punha orientação Mais droga Melhorava um pouquinho E quando tirava a droga A sua orientação Funcionava muito bem Só teve um grupo Em que o medicamento Funcionou bem Meninos Em idade escolar Melhorou o comportamento Em sala de aula Comportamento Ok? Não melhorou a aprendizagem Melhorou o comportamento Quer dizer A droga A droga é usada Realmente Para que a criança Fique quieta Então Vai de 1,5 a 17 Essa aqui é uma pesquisa No Brasil Que isso é feita Por gente Que faz o diagnóstico Tá? 75% Dos adolescentes Que receberam Esse diagnóstico Não preenche Apenas aqueles critérios Daquele questionário Que a gente viu Que estavam medicados Tá? Medicados não Estavam recebendo Muito ruim Criança Adolescente Pobre Tem mais risco De receber o diagnóstico E o gênero Do avaliador Influencia o diagnóstico Né? Médicas Mulheres Quer dizer O menino Homem Passa como médico Homem Médica Mulher Ele tem mais risco De receber o diagnóstico Da médica Mulher Uma menina Mulher Tem mais risco De ter o diagnóstico Do médico Homem Talvez Por um problema De identificação E esse daqui Aquele é de 2011 Esse é de 2014 Um trabalho Que foi publicado Na revista Na NETIO Que é uma das A revista mais importante No campo da medicina No campo de ciências Humanas Tá? Esse é o desenho Esse é o título Do trabalho Tá? E essa é a figura E aqui é A super venda De pílulas Da inteligência O rótulo do remédio Diz o seguinte Aviso sobre a droga O uso Alivia temporariamente O comportamento Insubitivo Incessante Uma redução De reflexão Perda de foco E baixa Inibição Avisos Avisos Esta droga Não melhora O medimento Ademico Não melhora O ajuste social Ao longo prazo Nem as relações Sexuais E conjugais E laborais E não vai te colocar Numa melhor universidade Certo? Isso é Oi? Pois é Tem alguém ganhando Alguma coisa Com isso Além disso O que Eles encontraram É o seguinte Também pesquisando Um número enorme De crianças É que Não melhora O rendimento escolar E que Uma Em cada Quatro Crianças Tenha um resultado Próximo Do que poderia ser dito Como bom No início Do tratamento Que não dura Um ano Depois de um ano Aqueles benefícios Caem Rapidamente Gente Isso acontece Com qualquer droga Psicotrópica Caem E se tornam Insignificantes E aí Começam a ter Os efeitos Que podem ser Irreversíveis Acho que Paramos aqui Tudo bem? Obrigada 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 Obrigada